Fala galera do canal BSB Turbo, beleza com vocês? Esse vídeo aqui, pra mim, ele é bem especial. É um vídeo que eu não tava me aguentando. Eu tinha que fazer esse vídeo devido a um comentário de um inscrito do canal. E que foi um comentário muito bem-vindo. Inclusive, eu quero mandar um salve aí pro DJ Léo Oliveira, que fez um comentário que passou desapercebido. Como é que eu não notei esse negócio que eu achei muito legal? Ele colocou aqui, ó. Eu vou colocar aí pra você ver, mas já antemão tá escrito aqui, ó. Ele colocou 17 e 36. 17 e 36. Ha, 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 ha. Olha o Brian passando aí. Cara, quando eu fui lá no vídeo que eu fiz... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Você pode conferir no canal. Cenários Velozes e Furiosos em 2017, barra primeiro filme. Confira aí. E aí você vai na sugestão que o Léo Oliveira falou. 17 e 36. Olha o Brian passando aí. Galera, eu fui no vídeo. Vamos aqui chegar em 17 e 36. Ó. Vou colocar aqui, ó. 17, uma margem de segurança. E 31. Eu vou soltar o play pra você ver junto comigo o que que ele quer dizer. Olha só. Exatamente aqui nos... Nos três prédios. Olha isso aqui, meu amigo. Olha isso aqui. Se você é fã de Velozes e Furiosos, olha o que apareceu no meu filme, meu amigo. Eu fiquei muito feliz porque é uma linkada de leve, né? É uma indiretazinha. Infelizmente, o grande Paul Walker em 2017, que foi onde eu fui filmar esse vídeo lá em Los Angeles, já estava... Já tinha falecido, né? Mas olha, olha o presente que o destino me deu lá e eu não tinha notado. Obrigado demais, DJ Léo. Obrigado demais. Galera, olha isso. Só que aquilo que eu falei na época... Olha isso. Não. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Só que aquilo que eu falei... Olha o presente. Por que que eu tô falando isso, galera? Porque você que é fã sabe. Você que é fã sabe. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui. Olha aqui, meu parceiro. A mesma caminhonete. A mesma caminhonete que o Paul Walker chegou no mercado do Toretto. A mesma caminhonete que estamos vendo aqui nos três prédios. A mesma caminhonete que estamos vendo aqui no filme que eu fiz lá em Los Angeles. Fiquei feliz pra caramba. Fiquei feliz pra caramba. Valeu, Léo. Eu não tinha percebido. É exatamente a mesma caminhonete. É a mesma caminhonete do filme. É exatamente a mesma caminhonete. Exatamente a mesma caminhonete. A mesma caminhonete. A mesma caminhonete. Você viu aí. É, cara. Eu não tinha visto isso. Eu não tinha visto isso. É um toque do destino no vídeo que eu tinha feito. Bem legal. Bem legal. Valeu, Léo. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo, desse nosso vídeo. É a mesma caminhonete que eu fui agraciado quando passou um vídeo que eu filmei lá e eu não tinha notado. Putz grila, velho. É emocionante. Pra quem é fã, galera. Pra quem é fã, sabe. É emocionante. Léo, abraço demais pra você. Brigadão. Galera, deixa nos comentários aí o que você achou disso aí. Só faltava estar escrito aqui. Loja do Harry, né? Só faltava. É impressionante como as coisas são, né? Tá aí. Mesma caminhonete. Coincidentemente. Filmei e nem tinha reparado. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Fiquem na paz. Forte abraço. Feliz demais em fazer esse vídeo.